Atualmente eu tô muito poderoso no Dragon Block C, até porque eu absorvi o Super Saiyajin lendário. E graças a isso eu ganhei uma baita força. Tanto que meu Battle Power já passou de 190 mil. Mas e se eu falar pra vocês que meus objetivos são maiores do que isso? Eu não quero absorver só o Super Saiyajin lendário, eu quero absorver um ser divino. Isso vai dar um baita trabalho de se fazer. E pra eu conseguir fazer isso, galera, primeiro eu tenho que absorver outra pessoa. Mas eu ainda não tenho força pra absorver essa pessoa. E eu acho que vocês sabem quem é. Tá, pra eu conseguir absorver essa pessoa, galera, eu preciso tá fazendo o modo história. Pelo menos chegar aqui na saga do céu. Porque eu já terminei aqui a do Frieza. E vamos começar aqui a saga dos androides, galera. Nossa, olha esses bichos aqui, ó. Vocês tão vendo esses bichos aqui, galera? Vocês vão ver o meu estado de força, ó. Eu vou subir aqui um pouco. Não separa muito, não separa muito, ó. Olha o meu da Mage. Olha o meu da Mage. Vocês querem apostar quanto? Que com 50% eu derroto todos eles. Toma, galera. Com 50% do meu ataque de Ki, eu já consegui derrotar todos os soldados do Frieza. O Madin é muito forte, galera. Muito forte mesmo. E desse jeito eu consigo pegar aqui mais um pouco de missão, né, galera? Tanto que o meu TP já aumentou um pouco. Mas vocês já ouviram, né? O meu objetivo não é esse. E sim fazer o modo história até eu conseguir derrotar o céu. Pra começar a saga céu, eu preciso derrotar o Frieza e o seu pai. Que é uma tarefa bem fácil até, porque eu tô muito forte. E agora, pra iniciar a saga dos androides, eu preciso falar com o Kami-sama. Bom, galera, eu não sei o que o Kami-sama quer. Na real, ele só vai falar algumas lorotas pra mim, né? Então vamos lá, Kami-sama. É, sim, é terrível. Algo pior tá por mim, né? É, eu sei. E agora já sabe, né, galera? Porque completando uma saga, eu consigo muito TP. Que é o suficiente pra eu ficar mais forte. Consegui acabar aqui a saga do céu. E, galera, eu descobri uma coisa, mano. O meu ataque, o meu disco de Ki, tá dando muito damage, velho. Tipo, muito damage mesmo. Se liga, ó. Além dele carregar muito rápido, ó o dano, ó. 20 mil, 30 mil. Nossa, vai chegar no... Galera, chega fácil no 50 mil de dano. Olha ali, ó. Nossa, 50 mil de damage num ataque de Ki, galera. O Madin é muito bom graças a isso, né? Bom, eu consegui 300 mil de TP. Não é muito TP, galera. E o que eu vou fazer com esse TP? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou upar o máximo que dá. Ó, dá pra upar 100. Eu vou upar em Will, galera. Por que Will? Porque o meu multiplicador vai pro Will e vai aumentar o poder da minha absorção. Agora, a minha absorção, galera, deve estar muito mais forte, ó. Vou ativar aqui a minha absorção. E se liga, eu quero ver. Será que mostra damage, galera? Eu acho que desse jeito aqui eu vou conseguir... Vamos ver, vamos ver. Eu quero ver o dano. Nossa, nem mostro dano, galera. Nem mostro dano, galera. Mas a absorção vai estar um absurdo de forte. Eu tenho certeza que eu tenho menos battle power do que o Inemafu, que é a pessoa que eu quero absorver. Mas com essa absorção, com esse nível de Will, eu consigo absorver ele, galera. Com certeza eu consigo absorver ele. Mas eu preciso ir atrás dele. Olha só o que eu encontrei ali, galera. Ah, não. É agora. Caraca, mas se o que come de aqui não tá escrito, pô. Aqui, ó. Frizo, o que é maluco? Era você que eu estava procurando, meu cidadão. Você que absorveu meu parceiro, né? Ah, mano. É que, tipo assim, eu precisava de um certo poder, tá ligado? E esse certo poder vai me ajudar pra muitas coisas. Tipo... Isso daqui. Cara, você tá ligado que eu posso só ficar correndo disso, né? Cara, poder você pode. Mas uma hora eu vou pegar. Você sabe, né? Eu vou ficar soltando diversos. Olha aqui, ó. Aí você vai gastar a sua vida, né? Cara, eu tenho comida infinita, mano. Ah, tá. Legal, pessoal. Calma aí. Cadê a outra? Soltei. Tá te seguindo aí. Uma hora vai. Uma hora vai, né? Ô, Mapu, mano. Você sabe por que eu fiz isso com o seu amigo? Você é lendário agora? Não, é porque eu tenho o costume de comer qualquer coisa que eu acho gostosa, tá ligado? Que isso? É muito estranho. Por quê, mano? A energia dele de lendário, velho. Que isso? Transformar aqui em chocolate. Toma. Quem, eu? É. Agora sim, o metal power ficou bem diferente. Olha o meu metal power e o seu. Você podia ver isso. Eu não sei o que você tá de metal power, mas... Não, mas eu vou te absorver, mano. Para de correr aí, miserável. Eu já tô ficando sem energia. É, tio. Você vai ficar correndo? Eu vou soltar aqui também. Ai. Vai pegar. Não tem como atacar essa porquinha de nenhum jeito, mano. Não tem, velho. Vai ficar te seguindo. Uma hora, pega. Faz um vídeo bizarro. Calma. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Não vai, né? Soltei dois. Vou soltar três. Eu vou soltar três. Calma. Tá, já tem três aí. Agora eu vou soltar a quarta. Ai, meu Deus. Caramba, meu que acabou. Tu que acabou? Vou soltar, vou soltar. Não acredito. Vai pegar. Ah, meu formato normal. Caramba. Essa perna vai me acertar mesmo. Nossa, cadê você? Eu não tô te vendo, mano. Eu acho que você bugou pra mim. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas uma coisa. Galera, eu absorvi o Inê e eu estou aqui no dia seguinte. Sim, porque isso foi de noite. Eu estou de manhã. Porque olha esse resultado que eu vi agora. Eu não tinha visto ontem porque eu fui dormir. E, mano, absorver o Inê me deu seis milhões de TP. Seis milhões de TP. Cara, é muito TP. O que eu vou fazer com esse TP? Mano, eu posso aumentar muitas coisas, como vocês estão vendo. Mas eu vou aumentar aqui a infusão de Ki. Vou tentar aumentar o máximo que der. Aí, nível 10. E com esse TP... Nossa, sobrou muito TP, galera. Tipo, muito TP. Eu vou aumentar mil em SPI, porque eu vou usar muito no SPI. E vou aumentar mil em com, galera. Vou aumentar mil em com, porque está vezes seis. Agora o plano Crazy está em ação. Por que o plano Crazy está em ação? Porque o meu objetivo é absorver um ser divino. E para eu conseguir fazer isso, galera, eu tenho que ir até aquela base ali, ó. O Babidi. Por que eu tenho que falar com o Babidi? Porque para eu começar o modo história, eu preciso falar com o Babidi. Então vamos lá trocar aquela ideia com o Babidi, né, galera? Vamos lá. Eu acho que ele vai ficar feliz em ver eu que sou o Majin. E, barata. Que isso? Oxi. Babidi foi mó arrogante, galera. Eu nem queria falar nada. Tá bom, tá bom, Babidi. Tá bom, Babidi. Você foi arrogante. Demorou, Babidi. Deixa o Babidi comigo, galera. Deixa o Babidi comigo. Primeiro eu tenho que derrotar esse subordinado aqui do Babidi, que ele é bem fraquinho. E eu vou colocar aqui, ó. Para o mal, galera. Sim, para o mal. Deixa eu ver aqui. Ainda estou bem, galera. E o TP... Caraca, deu muito TP aí, mano. Que isso? Absurdo. Agora eu tenho que derrotar esse bichão feio aqui também. E vamos colocar para o mal. Desse jeito eu continuo bom ainda. Caraca, eu vou ter que fazer então diversas missões, galera. E ficar colocando que é para o mal, cara. Vamos lá, então. Meu mano. Meu mano da Burá. Desculpa te informar assim, tá ligado? Mas você não me dá dano. E eu quero ver se eu vou te dar muito dano aqui, ó. Porque o meu ataque já vai chegar a 60 mil aqui. E você vai... Toma. Toma. Um ataque só no da Burá. 60 mil, galera. Só. Tá bom para vocês ou quer mais? 60 mil aqui para o da Burá. Para o mal. E eu ganhei uma lança maligna, galera. Pô, eu estou começando a ficar do mal, galera. Coisa boa, coisa boa. Mas ainda não é o suficiente. Eu tenho que derrotar aqui o Bu, né? Que é meu irmão. E Bu. Calma aí, Bu. Pode não, cara. Eu só quero seu TP aí. E também colocar aqui para o mal. Desse jeito eu já fiquei neutro. Tá. Eu acho que na próxima missão já dá para dar ali, galera. Próxima missão aqui já dá para dar ali. Eu tenho que derrotar aqui mais uma vez o Majin Bu. Coloco para o mal. E agora eu ainda estou neutro. Pô, galera. Tá difícil aqui virar do mal, mano. Eu não sabia que era tão difícil assim virar do mal. Tá, mas agora eu vou lutar contra o Super Bu. Super Bu, você gosta de absorver as pessoas, né, Super Bu? Você gosta de absorver as pessoas, né, Super Bu? Você gosta, né, Super Bu? Você gosta, né? Eu sei que você gosta. Absorvido. Vamos colocar para o mal. E eu ganhei um milhão de TP, galera. Um milhão, um milhão. E eu ainda estou bom, mano. Eu ainda estou bom. Ah, Bu. Ai, ai, ai. Esses caras aí que querem absorver, né, galera? Eles têm que aprender comigo, né, mano? Agora sim eu estou do mal, galera. Agora que eu estou do mal, a gente consegue concluir o primeiro objetivo. Que, no caso, é farar com aquela barata ponta que é o Babidi, né, mano? Que ele é um folgado sem vergonha. E eu vou apertar aqui, ó. Sujeitar-se-me. Desse jeito, eu tenho a marca Majin. Como eu sou Majin, o meu multiplicador vai subir ainda mais do que qualquer outra raça se tivesse a marca Majin. Tanto que, olha isso. Tá? Vezes 21. O meu multiplicador. Vezes 21 só pelo fato de eu ser Majin. Isso é muito absurdo, galera. Muito absurdo. Agora eu só preciso completar a Saga Buu e chegar na Saga Super. Porque é lá que eu vou encontrar o Ser Divino. Galera, chegou. Chegou. Chegou a Saga do Bills, galera. Chegou a Saga do Bills. Ai, 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 ai. Esse daqui é o Bills contido, tá? Se eu não me engano. Cara, eu não sei se tem essa aqui no Dragon Block. Então eu já vou chegar aqui, ó. E vou absorver o Bills. Mas eu acho que... Esse é o Bills contido. Eu não quero absorver ele, não. Tá, consegui derrotar antes de absorver ele, galera. Ufa! Esse é o Bills contido, galera. Esse é o Bills contido, mano. É agora. É agora. Agora é o Bills que eu quero absorver, galera. Eu tô com 1 milhão aqui em 900 de TP. Parece que meu TP não tá subindo mais que isso, né? Tá subindo bem pouco. Então o que eu vou fazer? Vou entrar aqui na minha forma base. Vamos subir aqui o meu Ki, né, galera? Vou levantar aqui todo o meu Ki. E na minha forma base eu tenho 100 mil de Battle Power. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o meu Will, galera. Eu vou aumentar muito o meu Will. Vou aumentar tudo que tiver. Vou deixar aqui, ó, 9 mil de Will. E agora eu tenho 150 mil de Battle Power, galera, ó. Se eu apertar aqui o R, provavelmente eu vou ter 150 mil de Battle Power. Mas, assim, não é o importante, né? O importante é eu me transformar no Kid Crazy e ficar com uns 360 mil de BP. E agora, galera, é invocar o Sr. Bills. Aí, Bills, você não me dá dano, cara. Você não me dá dano, Bills. Você não me dá dano, Bills. E eu quero te absorver, Bills. Nossa, 200 mil de dano. 200 mil de dano. Que absurdo. Que absurdo. 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 Eu quero ver muito o TP que o Bills me deu. Muito. Vamos ver aqui, galera. 13 milhões. 13 milhões de TP. Cara, isso é muito absurdo, galera. Isso é muito absurdo. Eu consigo upar aqui mil em SPI, mil em DEX, mil em CON. E por pouco eu não coloco mais mil em Will, galera. Por pouco eu não coloco mais mil em Will. Mano, eu quero estar testando aqui meus poderes. Tipo, testando mesmo, tá ligado? Com o meu poder máximo, que no caso é essa lâmina. E me transformar aqui no Kid Crazy. Aqui no tapinha, galera, eu tô dando 50 mil de dano. Ok. Eu vou até invocar aqui a próxima missão da saga. Que no caso agora é derrotar o Wizz. Cara, eu poderia absorver o Wizz, né, galera? Mas não. Não é o Wizz que eu quero. Eita, o Wizz é forte, galera. O Wizz é muito forte, mas não é o Wizz que eu quero. Eu quero só testar meu poder aqui. Vamos lá. O Wizz tá arrancando um pouquinho de dano, galera. Mas eu quero estar testando isso, ó. Eu quero estar testando isso. Isso, fica aqui na minha frente, Wizz. Vamos ver o damage, vamos ver o damage. Ah, eu tô usando errado, tá? Eu tô usando errado. Eu quero ver o damage desse daqui, ó. Eu quero ver o damage desse ataque aqui, galera. Vamos ver, vamos ver o damage. Nossa. 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 100 mil. Nossa. Nossa, galera. Nossa. Graças a isso, eu tô com 2 milhões e 800 de TP. Vocês vão ver o que eu vou fazer com esses 2 milhões e 800 de TP. Liberdade. Liberdade. Não, eu errei a música. Nossa. Que isso, que vergonha. Tá, galera. Eu quero vir aqui e falar com o Wizz. Ah, galera. Eu tenho que voltar a ser bom pra conseguir fazer o que eu quero. O Wizz não fala comigo. Ele fala que eu sou zangado. Mas eu preciso do Wizz. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer algumas missões e colocar que eu sou bom. Pegar o poder do Wizz e depois virar mal de novo. Tá, é isso que eu vou fazer. Fazer muitas missões até eu voltar a ser uma boa pessoa. E agora, galera, que eu já sou uma pessoa boa, tá? Perdi minha marca Madin e tô aqui 70% bom. Eu consigo falar com o Wizz. Ando com o Wizz, tem isso aqui, ó. Aprender Skills. E eu quero duas coisas. Isso e... Opa, faltou mente. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Aqui, ó. Não tem problema, não. Aqui, ó. God of the Destruiting. Nossa, inglês horrível, galera. Mas desse jeito aqui... Desse jeito aqui, ó. Eu consigo ativar o Deus da Destruição. Mas eu não vou conseguir virar ele, galera. Porque pra virar o Deus da Destruição, você tem que ser do mal, ó. Então, tipo, mesmo segurando aqui muito, ó. Então, mesmo segurando aqui bastante o G, ó. Fica vendo. Tá subindo ali a barra, mas eu acho que eu não consigo virar, não. Viu? Eu tenho que... É, vocês viram? Eu não posso ser do bem. Eu tenho que ser do mal. Mas assim, galera. Pelo menos eu tenho aqui a minha forma God. Que me dá 378 mil de Battle Power. Multiplica 16 as minhas coisas aqui. É muito forte. Eu acho que é mais forte do que a Kid Buu. Eu vou estar utilizando ela. Porque agora... Então, eu vou ter que retornar, fazer missão. Virar do mal de novo. Pegar a marca Madin. Pra assim eu conseguir me transformar no Deus da Destruição. Apaziada, agora sim eu consigo me transformar em um Deus da Destruição. Se liga. Ó o bicho vindo, moleque. Toma. God of the Destruy. Não sei nem falar isso. Mas ele é mais fraco. Ele é fraco? Ele é fraco. Nossa. Nem compensa, galera. Como eu sou Madin. Absorveu o Deus da Destruição. Só serviu, galera. Vai me dar TP mesmo. Porque o Madin mais forte, pelo que eu tô vendo... É o Kid, mano. É o Kid Buu. O multiplicador fica 21. Cara, eu vou mostrar aqui pra vocês meus ataques. Então, aqui com esse multiplicador. Aqui na espadinha aqui eu dou 18 mil de dano. Na foice eu dou 50 mil de dano. Com esse meu poder aqui, galera. Eu vou dar um dano bem alto. Mas não vai ser tão alto quanto o meu outro ataque. Esse meu poder aqui, ó. Carregando. Eu vou carregar até os 70%. No 70% já fica 25, ó. Olha, 25 mil de dano. Legal. Mas o meu ataque mais forte é esse disco aqui, ó. Que eu quero tentar acertar em alguém. Olha lá. Nossa, vai subir pra 100 mil, galera. Olha aí. 100 mil de dano. Olha que absurdo. Eu vou puxar o 70% dele, galera. Eu vou puxar o 70% dele e eu vou criar outro ataque ainda mais forte, mano. Ó, o 70% dele dá 150 mil de dano, galera. Olha que absurdo, cara. E eu vou tentar criar outra técnica aqui ainda, ó. Criar a técnica aqui, ó. Eu vou criar aqui o estilo laser, galera. Vou criar aqui um laser, na real. Onde vai ser Madin, laser. Vou aumentar o dano no máximo. Vou colocar efeito. E a cor vai ser roxa, galera. A cor vai ser roxa aqui. Vamos estar testando aqui agora esse ataque meu. Vamos ver. Será que ele é forte? Nossa! 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 Que absurdo que eu acabei de criar, galera. Nossa! Eu vou ter que só aumentar o meu Will, né? Mas que absurdo que eu acabei de criar, galera. Mano, eu vou até comer uma semente dos deuses aqui. E eu vou criar outro ataque. Vai ser disco, velocidade rápida. Vou deixar aqui pausar 80% aqui de Ki. Efeito sim. A cor vai ser preta e vai ser Madin Destruidor. Aí, ó. Vamos ver agora o ataque do Madin Destruidor, galera. Eu quero estar vendo aqui o Madin Destruidor. Porque deve ser algo bizarro. Vamos ver. Será que ele vai ser mais forte ou mais fraco do que o outro? Mano, vai ser mais forte. Nossa! Vai ser mais forte, galera. Caraca! Na real, acho que é a mesma coisa, galera. É a mesma coisa esse disco aqui, ó. É a mesma coisa, a mesma coisa. Mas esse meu laser aqui que... Mano, me surpreendeu, galera. Olha o dano desse laser, mano. Olha o dano desse laser. Ele pode chegar a 200 mil de dano, galera. Olha isso. 200 mil de dano, cara. Isso aí é totalmente bizarro. É absurdo. Absurdo. E nem é meu ataque mais poderoso. Porque o meu ataque mais poderoso... Deixa eu ver se eu tenho aqui um modo de história pra fazer. Tenho. O meu ataque mais poderoso, galera. Vocês vão ver agora. Ai, 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 ai. Cadê? Ah, ó. Vai ser você aqui que quer vir? Demoroso, Namás. Eu quero ver o meu ataque mais poderoso, galera. Vamos ver o dano. Vamos ver o dano. Vamos ver o dano. Só quero ver o dano. Só quero ver o dano. Quero só ver o dano, vai. Eita, absor... 300 mil. 300 mil de dano. 300 mil de dano. Cara, eu arrisco a dizer que em apenas 3 dias eu me tornei o cara mais forte de todo o Dragon Block.